1, 2, 3 e tchau! E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, hoje eu trago a série 8H Deck A série tão inspirada por vocês que é a série A Namorada Perfeita Sim, A Namorada Perfeita começou e eu já vou criar o mundo A Namorada Perfeita Perfeita E uma carinha fofinha É uma carinha fofinha, gente É uma carinha fofinha Sobrevivência E mais opções Eu vou colocar Temple Se vocês quiserem, vocês colocam essa coisa aí que é a melhor pra vocês Pra não ficar procurando a vila, o tempo dá Ai caraca, tem muito Twitch Deck Resolvi aqui Ok, se liguem, o tempo vai direto pra uma vila, né? Do ladinho, é a melhor coisa, ok? E eu vou colocar, permitir cheats? Não, claro que não Tipo, tem mundo padrão Gerar estruturas Bão bônus Eu vou querer sim Eu vou querer sim E criar novo mundo E vamos pra lá Ok, e começamos aqui a nossa série Escolhendo o meu sexo O meu sexo, gente O meu sexo E eu sou feminino Claro Não, mentira Eu sou homenzinho, cara Próximo Escolher meu nome Eu vou escolher, cara Stux Ou não Gostoso E uma carinha assim Mentira Vai Stux Menis Menis Mentira Vai só Stux Só Stux Porque Stux é bonitinho Próximo Ocultar etiquetas dormindo Ah não Eu gosto Crianças crescem automaticamente Sim Exibir partículas de humor Claro Mostrar nome Sim Preferências mulheres Essa preferência mulheres É o que eu vou querer me casar Então É homem Mentira E Vamos lá Criamos aqui o nosso mundo E lembrando que tem Ah Um bichinho ali Tem Mocreators Então Pera aí Pera aí Vem cá Seu danadinho O nosso primeiro mob Domado aqui E ele se chamar Ele se chamará Bob Beleza O Bob Está aqui com o Ah que bonitinho Ah que bonitinho É o Bobzinho aqui Ele É o Bobzinho Oh pera aí Eu tenho que ver se está com o cheito desligado Ah não está com o cheito desligado Ótimo Cadê o baú Ó lá já está a vila Ok eu preciso achar o baú aqui Que o baú deve estar Em algum lugar daqui Ah Está aqui embaixo Olha só onde que ele foi nascer Fica aí Bob Não vai fugir aí não Tá moleque Vamos colocar aqui tudo assim mesmo Para pegar mais rápido Ok Bob Não saia daí Bob Pelo amor das cocota né Bob Não Volta aqui Bob Volta aqui Pera aí Bob Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aí Olha eu quero mostrar uma coisa para vocês Que o mod acrescenta Vocês estão vendo aqui Ah está muito escuro Estux Liga a luz Claro que eu ligo Bang É só tu fazer isso daqui Que vai aclarecer O mundo E se tu fazer isso daqui Também vai ficar claro Se liga Mano Isso é muito foda Esse mod aqui é muito fodalhão Cara E vamos lá para a vila Já para colocar o Bob Em uma casinha né Para ele ficar ali de boazinha E é isso Ah outra coisa que eu quero falar Vocês vão perguntar Estux Eu não consigo quebrar aqui Estux Qual é o modpack Eu só vou Olha eu sei que é chato Essa parada de disponibilizar O mod Só quando acontecer Alguma coisa E tal Mas eu vou Disponibilizar o mod Só quando nós Bater a meta de Bob volta Não vai embora Pelo amor Meta de 2 mil likes Nesse vídeo Sim 2 mil likes É muito Eu sei que é muito Mas eu tenho certeza Que nós conseguimos Bater essa meta Eu não fico dando Pedi Oi estranho Meu nome é Stux Tá Pera aí Meu nome É Stux Sim eu sei que eles Não respondem Mas tudo bem Olha só Aqui tem o padre Cara Cadê o padre O padre morreu O padre Esse daqui é o Sarcedote Aquele ali é o Sarcedote Ele pode Me ajudar A conseguir uma namoradinha A perfeita Então vamos adentrar Aqui na casa Se eu achar o lugar Onde Esse daqui Esse daqui Sabe como fazer uma porta Sai daqui Bichinho Vamos fazer Aqui Uma aqui Uma aqui E ótimo Agora vem pra cabeça Né Ô droga Cara É difícil Controlar vocês Né velho Pode sair Ok Fechamos Esse daqui é o Phil O fazendeiro Esse daqui é o fazendeiro E o Comus Alive Está completamente Em português Então se você quer Baixar o Comus Alive Você tem que Né Dá o seu like Aí no vídeo Porque vai ajudar Aí muito E pros outros também Que vão querer Ver o modpack Né Fazer o modpack Quer dizer jogar No modpack Junto comigo Ok Então vamos lá Vamos fazer isso daqui Primeiro Bob fica aqui Tá ok E opa Vem cá Vem cá você Vem cá você Antes de mais nada Ah e tem outra coisa Que eu quero mostrar Pra vocês Que é isso daí Que isso daí Que tá aparecendo Na tela Sim o Jabuti Tá aparecendo Na tela Por que o Jabuti Está aparecendo Na tela Porque Vai ter um sistema De interatividade Muito louca Nesse meu Minha série Cara Você Vai no meu Twitter Não não Twitter não Twitter não Aí na descrição Nos comentários Do vídeo Mane Ok Você vai aí E vai comentar Assim Stux faz tal coisa E vai E você vai aparecer No vídeo Ok Ai caraca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem água aqui pra cá Não Não tem água aqui pra cá Ai meu Deus do céu Tem um bicho falando aqui Ok E você vai aparecer No vídeo Ok Falando o que você quer Pra série Eita porra E esse daqui É o outro mod Que tá funcionando aqui Que é o Mine Always Mine Ways Eu não sei Esqueci o nome do mod Mas vamos pegar aqui Minhas ferramentas De começo assim Que a primeira coisa Que o jabote Falou É dar um cacetinho Pra amada Mas como eu ainda Não tenho amada Eu vou mostrar Pra todos Opa Esse bicho aqui É da hora Esse bicho aqui Bonito Dá até de eu ter ele Isso daqui vai ser foda Vai que eu vou deixar Aqui ainda Porque vai que eu vou A precisar Ok Vou mostrar Todas as meninas Opa E aí Joey o fazendeiro Oh Para de olhar Pro meu bob Seu safado Beleza Cara Eu tô beleza Eu tô uma belezinha De pessoa Cara Vamos fazer isso daqui Primeiro Olá bob É isso daqui Que eu tava querendo fazer E agora Nós vamos lá Falar com A namoradinha perfeita Sim A namoradinha perfeita Que eu ainda não achei ela Né Vamos ver se eu Encontro Opa E aí Cara Eu tenho que já Acostumar com o nome Opa Já tem uma menininha aqui Já tem uma fêmea aqui Ela é bonitinha Ela é bonitinha Ela me lembra A Luana Cara A Líquia Que não fala no teste Mas tudo bem Ela tem uma skin Muito parecida com essa daqui Mas não tão estranha Como aquela ali Eu não tinha ter visto Por aqui antes Olá Olá cara Cadê a cocota aqui De vocês mano A cocota de vocês Opa Essa daqui é uma cocota Nossa Ela é uma guerreira Cara Ela Ela é uma guerreira Opa Vem cá Vem cá Putz Esse daqui é o rei Ah não O nome dele é rei O animal Vamos pra cá Vamos ver se tem alguma cocota Pra cá Você é novo por aqui Sim Sou novo por aqui Mano Só tem a Melody E a outra cocota lá Que é o nome dela Opa Tem mais uma ali Essa daqui é a Cíntia Bom nome Cara Eu tinha uma professora Com esse nome Ok Você é fêmea né Ah não Você é um homem Ameneste Você é um homem Ou você é uma fêmea Cara Vai Deixa eu olhar Pra tua bonzinha Pra tua bonzinha Não Mano Vocês são tudo homens Cara Que vergonha Tá bom Olha só Eu tenho dois pãozinhos Aqui pra eles Né Então Vocês vão escolher Qual Vai ser a namoradinha Perfeita Comentem aí Agora Se vocês querem A Cíntia Que é uma fazendeira Ou A Fica paradinha Ô mocinha Ou a Melody Que depois vai dar De trocar o nome delas Né Vocês podem ver Que ela é bem pequenininha Olha só Eu sou maior do que ela Mano Podem ver que ela é bem pequenininha Mas beleza Vocês vão escrever agora Nos comentários Se vocês querem A Cíntia Ou a Melody Que é uma guerreira Cara Eu curti a guerreira ali Mas lembrando que Elas são feinhas assim Mas depois eu tenho como Trocar ela Vou mostrar aqui pra vocês É um book Alguma coisa assim É como Aqui Esse daqui É o editor De aldeões Né Mas eu ainda não posso escolher Porque não tem como né Você deve ser novo por aqui Sim Melody Sim Melody É você Melody Sim eu sou Ah agora eu tenho que fazer A paradinha do Jabota Né Que é o Vem cá mocinha Interagir Olha só Tá tudo em português mano Interagir Conversar Aí ela fala alguma coisinha Você tem algumas belas histórias lá Tenho mais a dizer Sim Pera aí Você É gostosa Mentira Credo Vem cá moça Eu preciso Piada Contar história Flertar Não eu não vou flertar Eu vou dar um presente Que é Deixa eu dividir aqui Vem cá Vem cá Deixa eu te dar Deu Tenho um presente Com você agradável Obrigado Ela falou obrigado Eu acho que ela é homem Tô achando que ela é homem Cadê a Cintia Cintia Vem cá Cintia Agora tu Cintia Bom dia Stux Bom dia Phil Interagir Deixa eu conversar com ela Você deve ser novo por aqui Sim Cintia Eu sou Tá Você tem algumas belas histórias lá Tenho mais a Arroto Especial Vamos ver o que que é isso Contratar Perdi ajuda Hum Não Trocar O que que tu troca Nossa tu é uma vadia né Mentira Vamos lá Dá um presentinho pra ela Vem cá Posso ter outro Como assim Como assim posso ter outro Você quer mais um Você quer mais um presente Eu não quero seu lixo Como assim cara Nossa eu tava sendo gentil com você Sua vaca Não Esquece ela Vamos esquecer ela Vamos lá falar com a Melody Melody Oi mocinha Você quer Você quer Interagir presente Isso daqui Então você é uma pessoa que tomou isso de mim Você deve sair Quê Moça eu não tô Eu não tô entendendo Essa parada aqui Mas tudo bem Agora outra coisa que funciona Aqui no Comes Alive É a paradinha de especial Que eu posso contratar As pessoas Eu preciso de mais ou menos Oito barras de ouro Parece que tem É oito aqui Acho que é oito Barras de ouro Aí eu posso escolher o tanto de horas Aqui pra ele trabalhar pra mim Pra ele contratar isso daqui Ele pode cultivar pra mim Pescar pra mim Ou cortar árvores Eu posso pedir ajuda também pra ele Desculpe Eu não tenho nada que eu possa poupar Poupar ou ajudar né Que seria a tradução mais fácil Esse daqui é o Ray Ele pode minerar e demitir Eu preciso de quantos Ó Eu preciso mais ou menos De quatro barras de ouro Então eu vou tentar achar Essas barras de ouro Aqui E já venho Ok Ai carai Não Beleza Outra coisa que eu queria Perguntar pra vocês É se vocês querem Que eu veja Eu pegando As coisas Tipo Vamos supor Tô ali jogando Minecraft E eu tô pegando Fazendo as coisas Do Minecraft Survival Menises Saca Eu queria saber isso De vocês Ai caraca Tem um creeper aqui Mano Que susto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Matei Foi Foi Ai caraca Eu tô morrendo Não 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 Ai Delicinha 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 Vamos correr pra cá Gente Eu não quero morrer Eu não quero morrer Ai caralho Ai caraca 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 Ok Mano O bicho caiu aqui Não Caraca Eu vou morrer Não Caraca Eu não acredito Mano Ah não Velho Ficou de noite Fodeu Gente Vamos Vamos voltar lá Rapidão Ok Voltei aqui Achei aqui o lugar Onde que eu tinha morrido Nossa Ele voltou Tudo certinho Na minha mão Olha só Minério de ferro Eu já tenho bastante Minério de ferro Mas eu preciso De mais coisas Eu preciso do ouro Que até agora Eu não achei nada E quando eu achar Eu volto Que fica mais fácil Ok pessoal Achei mais ferro Aqui Ferro não Como é que é O coisa Eu tive que fazer Uma picaretinha De Quantos ferros Eu tenho 12 Eu já Ferro não Ouro Caramba Agora vamos subir lá De certinho Porque eu tive que ainda Fazer Ainda bem que eu tinha Uma pedra suficiente Aquela Aquela fornalha Que eu nem usei Mas vamos continuar Aqui Vamos pegando Bastante ferro Que eu acho Que eu vou precisar E muito Agora Pra onde Que eu 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 vim Eu não me lembro Porque eu desci muito Eita porra Quebrou minha picareta Pera aí Caraca Quebrou minha picareta Eu não sabia disso Deixa eu ver Se eu quebro Nossa Quebrando os minérios É como se eu estivesse Quebrando tudo Velho E eu já estou Ouvindo os passarinhos Cantando Eu acho que eu já estou Em cima Aí eu já estou Em cima Já é terra aqui Já estou quase chegando Em casa Santo Deus Mano Eu demorei muito Pra vir Eu sei que está escuro Pessoas Mas já já Fica claro Ah não Ainda está de noite Não Olha só Bicho Olha só Tu tinha me matado Não Foi teu irmão Na verdade Ô Creeper Cai fora daqui Moleque Não 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 Sem essa Sem essa Ai caraca Eu vou fugir Eu vou é fugir Porque eu não quero morrer Eu não quero morrer Pra onde E aí beleza Beleza cara Eu estou beleza E você cara Eu não estou muito beleza Eu estou morrendo Ok Oi Bob Ai meu Deus Você é um rato Dentro de casa Velho Bob Porra Tu não fez nada Bob Eita Bob está me matando Não Eu estou morrendo de fome Eu estou morrendo de fome Come rato Come rato Ah ótimo Eu comi um ratinho Eu estou morrendo Ótimo Eu vou morrer Bob Vamos esquentar agora Todos esses ouro aqui Pra contratar agora Um macho aqui Pra nossa casa Eita Maninha Olha o Globin Lá o Globin Sei lá Aquele Aquele cara maluco Lá Caraca Ele vai destruir Toda a parada Aqui Ó Um Jaguar ali Ah não Tem uma plantação Aqui do meu lado E eu não estou usando Come 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 Ai Caraca Quase Que susto Pensei que eu ia morrer Beleza Peguei tudo aqui Aquele Globin lá sumiu Beleza Vamos continuar aqui Eu peguei a plantação De vocês Mas eu vou colocar aqui De novo Cara Vou colocar aqui De novo Pra né Pra depois Me satisfazer Depois de alguns dias Ok Nossa foi uma Eita Eu estou comendo o negócio Em vez de eu colocar ali Mas tudo bem Eu preciso recuperar Minha vida Ah é só esquentar Essas bototo aqui Né velho Só tem Só tem a Cintia Que é fazendeira Cadê o outro fazendeiro Daqui gente Tá bom Mocinha Eu vou ter que te contratar Tá Eu vou contratar você Para Olha só Eu tenho barra suficiente Eu posso contratar Eu estou aumentando aqui Ah Vou te contratar Por 12 horas Ok E eu quero Que vocês façam O que Eu Eu Tá Contratar Contratei Agora Especial Cultivar Pescar Pescar Pede ajuda Ou cortar Árvores Eu quero Que você Cultive Pra mim Ok Um raio de 5 Um raio de 10 Um raio de 20 Eu quero um raio de 20 30 30 Tá bom Ok Método Manter Plantações E eu quero que tu comece E vai lá agora Vamos começar Qual é o meu primeiro trabalho Vem aqui Agora eu tenho que Siga-me Agora eu tenho que fazer ela Me seguir Né E eu tenho que Fazer Vem cá mocinha Vem cá Tá vendo isso daqui Isso daqui É pra Ficar E agora Marcar casa Montar cavalo Tá ok Eu acho que ela Pode se mover Pode se mover à vontade Eu acho que agora Ela vai trabalhar E depois Ela vai Vai ter Vai ter Não 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 Ei Ô Cultiva aqui pra mim Cultiva aqui pra mim Que eu não pedi pra tudo existir não Vai cultivar aqui pra mim Eu quero ver o inventário Já já vai aparecer os inventários aqui Eu posso contratar também Outras pessoinhas Como a Melody Pra vir junto comigo O que que tu é Tu é o sacerdote O que que tu tá fazendo aí Bom dia cara Ah ok Esse daqui Acho que vai ficar por aqui O primeiro episódio Da série Você tá parado Aqui tá complicado Tu né mocinha Ó o Bob aqui Não foge Tá aberto Aqui não tá aberto Ok Vamos fazer a fornalha gigante Aqui Pra facilitar Como é que se faz A fornalha gigante Que tem que colocar Uma fornalha Junto com outra fornalha Faz sentido Acho que faz Ok Ok fornalha de ferro Criada Vamos ver se ela é um pouquinho Mais rápida Ah não é que ela é rápida É que ela faz duas coisas Ao mesmo tempo Isso é bom Isso é relativamente bom Mas então é isso Eu espero que vocês Vem aqui Bob Eu quero dizer tchau Aqui pra eles Junto com A Cíntia A Cíntia que É a moradora Aqui de casa Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Realmente do primeiro vídeo Da série Não se esqueça De avaliar o vídeo Ok E mandar aí Nos comentários Do vídeo O que você quer Que eu faça No próximo episódio E também comentar O que você quer Que eu faça Aqui na série Ok Então é isso Muito obrigado Por que assistiu até agora Não se esqueça De avaliar o vídeo Deixar aqueles Dois mil likes Lá Pra que Eu possa Colocar A paradinha Do Como é que é Do modpack Aí na descrição Do vídeo Ok Essa galinha soltou Um ovinho Que caiu lá embaixo Né galinha Vou te ajudar Te ajudar Não 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 Eu matei Não Eu matei Eu matei o Bob Velho Ah mano Eu matei o Bob Caraca Eu matei o Bob Gente Como assim Eu matei o Bob Caraca Que tristeza Mano Eu matei o Bob Eu vou ter que pegar Outro Bob Mas Em outro vídeo Ok Então é isso Muito obrigado Por que assistiu até agora Não se esqueça De avaliar o vídeo E foi Use o seu Cupom de desconto Estux Para você poder Comprar o seu PC Gamer Na Ociloja E aí E aí Obrigado.